Um excelente dia a todos vocês, aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos de volta a nossa série do Pente Fino, legislação específica do MPU e hoje, nesta quinta-feira, uma grande notícia chegou para nós em relação à definição da banca para o concurso Banca CESP. A qualquer momento o edital estará na praça e como estão os estudos? Nós vamos continuar, tanto na teoria da Lei Complementar 75 de 93, que já temos uma playlist, que já tem vários vídeos, nós já estudamos aí até o artigo 160, se eu não me engano, então temos ainda um caminho longo pela frente, mas você já pode acompanhar a playlist com esse curso gratuito. Temos também a resolução das questões da última prova, de 2013, vídeos também no meu canal do YouTube, e agora esse Pente Fino com a legislação específica, trazendo por questões. Como a Banca CESP foi definida, nós vamos trabalhar agora com questões CESP. A questão de hoje foi cobrada no STJ, desse ano, 2018, e traz o seguinte tópico. Segundo o STF, a legitimidade processual extraordinária e independente do Ministério Público comum se estende ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, que também tem legitimidade ativa para propor demandas judiciais. Bom, teve um informativo do STF, se você quiser anotar o número, informativo 883 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a atuação dele se limita ao controle externo. Portanto, ele não pode, por exemplo, propor uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão do próprio Supremo. Essa, então, legitimidade processual extraordinária e independente que possui o Ministério Público não se estenderá ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Então, a atuação desse Ministério Público, que não é ramo nem do Ministério Público da União, nem do Ministério Público dos Estados, é perante somente os Tribunais de Contas. Não possuirá, então, legitimidade processual extraordinária e independente como possui o Ministério Público comum. Ok? Essa foi uma orientação do próprio Supremo Tribunal Federal. Para melhor entendimento, leiam o informativo 883 do STF, portanto, a questão 9 de 100 está incorreta. Convido a todos vocês, agora que saiu esse edital, a adquirir o nosso curso de questões comentadas e inéditas para o concurso do Ministério Público da União. São 160 questões. É só acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br Um grande abraço, bons estudos e até a próxima dica. Tchau, tchau.